Bom dia, gente! Hoje vim mais uma vez mostrar os meus trabalhos de crochê. Hoje estamos aqui com um... é o mesmo modelo de um que eu já fiz, de vários que eu já fiz, sendo que é com outra cor, né? Que é o cru com bege. Muita gente chama caminho de mesa, a gente aqui chama mais de passadeira. Olha, gente, como ficou linda, né? Foi o cru com bege, ó. Essa daqui é da minha cunhada, Ana Maria Oliveira. Tem outra, da mesma, sendo que é da minha irmã essa. E essa daqui eu já mostrei a vocês, que é a branca com vermelho. Eu acho muito linda, gente, essa branca com vermelho, né? Mais uma passadeira, feita com muito amor e carinho. Essa daqui é da minha irmã Arlene. Ela mora de Maceió. Aqui tem mais um caminho de... é... Um chama caminho de mesa, como eu falei, e outro... Aqui é mais um caminho de mesa, que é da minha amiga Neide, que é de São Paulo. Ela vai vir agora em dezembro e me encomendar umas coisas de crochê. Aí tá aqui feito, ó. De Neide é essa. Esse conjunto de banheiro, que eu já mostrei a vocês em outro vídeo, mas vou mostrar de novo, né? Porque se alguém gostar, querer encomendar, tá aqui, ó. Esse é o da pia. Esse é o do pé do vaso. E esse é o da tampa do vaso, que é isso que tem a telezinha, que é pra prender, né? É da minha amiga Neide também. Aqui, boa gente, é mais um que eu tô fazendo, que é de Neide também. É um conjunto, é cru com amarelo esse. Mas eu ainda, eu comecei ontem. Esse daqui é um jogo de banheiro simples. Minha gente, mas pense como é bom. Porque ele não tem flores. Eu tenho um desse. Eu não tenho flores. Ele não tem flores. Aí não engancha assim, quando a gente bota o tapete assim, nesse caso passar a porta. Aí não engancha. Eu gosto que só desse modelo. Eu fiz um desse pra minha nora, Mariana. E ela disse que amou, adorou. Esse daqui é o da tampa do vaso. Esse é o da pia. E esse é do pé do vaso. Vou ter os cordões aqui pra cortar. É mais um jogo de banheiro. Disponível esse tá. Esse daqui é um jogo de cozinha da minha amiga Sonia. Sonia do Recife, ela é. Aqui é o tapete pequeno. Que é dois tapetes pequenos. Vou colocar aqui. E esse é o tapete da pia. Ele ficou pequeno. Porque ela pediu assim. Porque a pia dela era de um metro e vinte. Ela pediu pra eu fazer com um metro. E ainda passou um pouquinho de um metro. Então, eu não sei nem. Eu medir. Só contava essa parte do cru. Aí eu fiz com noventa. E mais essa parte aqui. Acho que deu um metro e dez. Depois eu vou ver. Gente, não é lindo. Ele. Ele sempre fazendo com o tapete grande. Porque a pia dela é pequena. Ela pediu desse tamanho só. Aqui é mais um jogo de banheiro que está disponível. Aqui é do pé do vaso. Aqui é o tapete da pia. E esse é o da tampa do vaso, né? Tem até. Pra prender. Esse jogo de banheiro com esse daqui está disponível. Pra que alguém que se interessar. Tá aqui pronto. Aqui é mais um tapetezinho de porta. Esse é. No mesmo jeito daquele do vinho. Você nasce amarelo com marrom. Né? Está disponível também. Aqui. Eu já mostrei a vocês. Esses crochês. Mas vou mostrar mais uma vez. Porque de repente uma pessoa que não viu. Não assistiu o outro vídeo. Aí pode se interessar, né gente? Vou deixar na descrição desse vídeo. O meu número pra contato. Aqui é um jogo de banheiro. Ou de cozinha. Da minha amiga Neide. Neide de São Paulo. Como ela já encomendou umas coisas. E ela já tinha encomendado esse. E encomendou mais algumas coisas. Esse é o tapete da pia, né? É de cozinha esse. E os dois pequenos. É de cozinha também, ó. Eu amo esse conjunto. Eu acho tão lindo. Esse modelo. Qualquer cor que faz, fica lindo. Né? Esse daqui é mais outro jogo de cozinha também de Neide. Olha. Esse é o tapete pequeno. Mais outro pequeno. Que são dois. Né? E esse é o grande que é da pia. Gente, tudo isso aqui feito com muito amor e carinho. Porque eu gosto mesmo de fazer crochê. E eu faço com o maior prazer. Esse daqui é um tapete de pia. Da minha amiga Daline. Do Recife. Ó. Eu vou até já enviar. Essa semana acho que eu vou para o conselho enviar. Que ela mandou eu botar pelos correios. Esse daqui eu fiz. Ela pediu bem largo. 60 centímetros de largura. E... Um metro e meio de tamanho. Esse daqui é outro. Que é da Daline também. Vou enviar essa semana. Pro Recife. Ó. Esse é... Ela quis só o tapete da pia. É como eu. Eu não gosto muito dos tapetes pequenos na cozinha. Que fica muito tapete na cozinha. Eu gosto assim. Só o da pia. Eu já tenho dois. Vou ver se eu faço mais outro. Quando eu terminar minhas encomendas. Gente, tá aí mais uma vez. Esse foi meus trabalhos. Feito com amor e carinho. E... Quem quiser encomendar. Minhas gatinhas no vídeo. Eu vou lutar sim. Quando eu terminar elas. Que eu tô... Pra fazer também elas. É assim. Eu faço uma coisa. Eu faço outra. É... Mas eu tô quase terminando. Essa semana eu termino. Pra provar nos correios. E... Aí... Aí é assim. Enquanto eu terminar ela e Silvana. É que eu vou fazer o vídeo das gatinhas. Com mais algumas peças que eu fizer. Esse trabalho aqui de Neide. E... Vamos ficando por aqui. Um bom final de semana para todos vocês. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E sinto um abraçado por nós. E... Até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Um abraço muito forte para todos que me seguem. E seguem o canal de Edson. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. É isso.